Oração de consagração do anel de Salomão Acenda uma vela branca Coloque o anel na palma da sua mão direita E diga as seguintes palavras Que o anjo do Senhor me atenda Sê-me propício Sê-me propício Sê-me propício Rápido 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 Em nome de Agla, Aglaia, On, Tetragrammaton Que o anjo do Senhor dê forças a este anel Que o anjo do Senhor dê as virtudes necessárias a este anel Repita cinco vezes as seguintes palavras Micael Gabriel Samael Rafael Ranael Micael Gabriel Samael Rafael e Ranael Micael, Gabriel, Samael, Rafael e Hanael Micael, Gabriel, Samael, Rafael e Hanael Aleph, Itaú Com o anel na palma da sua mão direita, repita estas palavras Ó anel onipotente, anel radiante, que pela tua misteriosa concepção sintetizas a essência do poder Ó força criadora que pelas tuas incessantes vibrações retiras do oceano divino uma corrente de energias inesgotáveis Eu te consagro, ó anel vital, para que desvies todas as forças astrais maléficas dirigidas a mim Destrua todas as larvas astrais que possam rodear-me Eu te conjuro, ó anel celeste, para que me sejas eficaz em todos os meus atos místicos Estendei sobre mim a graça de que sois o tesouro inesgotável Eu te conjuro, ó anel radiante, para que me sejas eficaz E me sirva de coraça contra todas as armadilhas dos meus inimigos Tanto invisíveis como visíveis Shaddai, Sabaoth, Adonai, Tetragrammaton Eu invoco as forças do anel Eu invoco o poder do anel Em nome do Senhor Que o poder do anel trabalhe salutarmente em meu favor Que o poder do anel trabalhe salutarmente em meu favor Que o poder do anel trabalhe salutarmente em meu favor Que o gênio Oc, guardião do anel, concentre os poderes ocultos neste anel Que eu consiga resolver todos os problemas Nesse exato momento Diga o problema que você gostaria que fosse resolvido E termine dizendo Em nome do Senhor Shaddai, Sabaoth, Adonai Eu declaro este anel consagrado Após essas invocações Deixe a vela acesa E passe um incenso De preferência de mirra Ou líbano Ou sândalo Em seu anel Coloque em seu dedo E faça esta oração Esta invocação Todas as vezes Que julgar necessário Que a força do anel Esteja com você Oc, guardião do anel Oc, guardião do anel